Quando a noite vem É que sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e não me deixa em casa A sombra de um amor que já riou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Nem pode imaginar os sonhos que me deu Enquanto em segurança me deixou adeus Amei você Sentiu que sem maldade fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita mas eu sou fiel Amei você Mas hoje eu posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa De amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bichoteria As mentiras, as palavras doces No calor do teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração Fácil Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e não me deixa atrás A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Nem pode imaginar os sonhos que me deu E toda a segurança que deixou adeus Amei você Sentiu que sem maldade fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita Você não acredita mas eu sou fiel Amei você Mas hoje eu posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei a hora que eu não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bichoteria As mentiras, as palavras doces No calor do teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração Vácil Amei você Sentiu que sem maldade fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que você me deu Você não acredita mas eu sou fiel Amei você Mas hoje eu posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei a hora que eu não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bichoteria As mentiras, as palavras doces No calor do teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração Vácil Vácil Agora eu te fejo Volte-te em outra hora Quando me dava os beijos Que demorava uma hora Agora se te chamam Tu vais-te logo embora Só volta nos momentos Que a tua alma chora E não vês que sou eu Que estás chorando Porque me amas só de vez em quando E não vês que sou eu Que estás chorando Porque me amas só de vez em quando Amor, amor, de vez em quando Ai, amor, amor, só de vez em quando Agora se não corro Contigo a todo lado Só quando tens saudades De voltar ao passado Agora se não falo E não vês que sou eu Estás chorando Estás chorando Porque me amas só de vez em quando Amor, amor, de vez em quando Ai, amor, amor, só de vez em quando 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 Amor, amor, de vez em quando Amor, amor, só de vez em quando Amor, amor, de vez em quando Amor, amor, só de vez em quando Amor, amor, só de vez em quando Amor, amor, eu sou o culpado da tua traição Amor, 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 já analisei com percalção Sou o único culpado da tua razão Amor, amor, muito tempo para te dar amor Atendendo outras coisas menor que amor De nome meu, estou-me cá nestes coitos Amor, amor, só de vez em quando 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 Eu sou o culpado da tua partida Amor, amor, só de vez em quando 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 Amém. 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 Minha vida dá um dilema, mas o que é que eu vou fazer? Se casar é um problema, precisamos resolver. Chego a casa logo de manhã, para com a família relaxar. E eu pergunto para a minha filha, e onde está a mamã? E ela diz que mamã saiu outra noite quando o papá saiu. E até agora de manhã, mamã não voltou. Sei que não é a primeira vez, a segunda vez, nem a terceira vez. E eu não aguentei, quase que venha. Se durmo fora, dormo esforço, quer dizer o quê? Se janto fora, janto esforço, para fazer o quê? Se vou com os copos, também vais, desafio o quê? Para competir o quê? Para me mentir você. Se durmo fora, dormo esforço, quer dizer o quê? Se janto fora, janto esforço, para fazer o quê? Se vou com os copos, também vais, desafio o quê? Para competir o quê? Para me mentir você. Ai, se dá, mamãe. Para competir o quê? Eu prefiro divorciar Porque aqui não há casamento Não vale a pena me enganar Se já não tem mais sentimento Não te quero envergonhar À frente da nossa filha amada E é melhor calar A mim não tens nada para falar E ela diz que o mamá saiu ontem à noite Quando o papá saiu E até agora de manhã Mamá não voltou Sei que não é a primeira vez A segunda vez, nem a terceira vez E eu não aguentei Quase me suicida Se durmo fora, dormo fora Quer dizer o quê? Se janto fora, jantes fora Para fazer o quê? Se compro os copos também vai Desafio o quê? Para competir o quê? Dá-me mentir você Se durmo fora, dormo fora Quer dizer o quê? Se janto fora, jantes fora Para fazer o quê? Se compro os copos também vai Desafio o quê? Para competir o quê? Dá-me mentir você Lá-me 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 mentir você A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL COM DA CIDADE NO BRASIL NUM CONCURSO NEPRE O TURNOUCHE UM APO G ihn IMA Hotil A CIDADE NO BRASIL SALVA Amigo O que você quer beber Eu bebo whisky E você Essa é o que você quiser Amigo Te chamei para conversar E eu quero desabafar O assunto hoje é mulher Há tempo que eu vivo num sufoco Meu casamento acaba pouco a pouco E olha que eu sei que estou errado Preciso de um conselho seu Amigo sei que ela se cansou De tantas vezes que me perdoou Amigo pensa no mal bem perdido É assim que estou Amigo Quem sou eu para dar conselhos Olha os meus olhos vermelhos Estou tentando me conselhar Amigo Amigo E vai buscar prazer em outra cama Sentimento não se engana Amigo Põe-se no lugar de tela Isto é vida real O que o sol não é no pé Espere-se a cabeça e vai para casa Volta para quem te ama Amigo 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 Um grande amor é o de cá Amigo A gente aqui não vale não E vai buscar prazer em nossa cama Sentimento não se engana Não se engana Amigo Amigo Põe-se no lugar de tela Isto é vida real Não é no pé Esperia-se a cabeça e vai para casa Volta para quem te ama Te ama Volve para quem te ama Uma mulher quando quer Distrai qualquer coração Não dito por não dito Em vez de sim, diz que não Onde estou, tu não me quer Quando não estou, tens saudade Na origem a gente entende Onde é que falas verdade O amor não é assim Eu lá se pensasse agora Não quero ser objeto De usar e deitar fora O amor não é assim Eu lá se pensasse agora Não quero ser objeto De usar e deitar fora Vejo-te só a correr Se chegas queres partir Amar-te em sobressalto A nada vai conduzir Não te peço para ficar Se não é tua vontade Ser sincera Ser sincera de uma vez Fala com sinceridade O amor não é assim Eu lá se pensasse agora Não quero ser objeto Não quero ser objeto Não quero ser objeto De usar e deitar fora O amor não é assim Eu lá se pensasse agora Não quero ser objeto De usar e deitar fora Oh, seta culpa Felizmente eu vivo bem Puxei aquela nuca Fiz como os ladrões também Vendo pacotes Vendo pó branco E passos E vendo lotes Para enganar os rapazes Oh, seta culpa Olha, a água vem aí Muito obrigado Eu também estou aqui Oh, seta culpa Olha, a água vem aí Muito obrigado Eu também estou aqui Garrafas tenho Espalhadas pelas voares Oh, me entretenho Toma-te com os meus engares Tenho andares Carros e roupas de cor Para meus chivais Tenho até três quilos de ouro Oh, seta culpa Olha, a água vem aí Muito obrigado Eu também estou aqui Oh, seta culpa Olha, a água vem aí Muito obrigado Eu também estou aqui Os maiores Que também comem da lancha E são os tais Que ao ficar na prancha Eu sou o rei Deste meu lindo peixe Até nem sei O que é que a marca lhe diz E agora? Oh, seta culpa Olha, a água vem aí Muito obrigado Eu também estou aqui Oh, seta culpa Olha, a água vem aí Muito obrigado Eu também estou aqui Oh, seta culpa Olha, a água vem aí Muito obrigado Eu também estou aqui Oh, seta culpa Olha, a água vem aí Muito obrigado Eu também estou aqui Eu também estou aqui Eu também estou aqui Eu também estou aqui Me desculpe Viver aqui desse jeito Me perdoa o traço De maluqueiro Liga-me salada E vale para trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha Me deixou desse jeito E o que ela ama só E a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Ou levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando Oh, satia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando Oh, satia Essa menina é um desenho do céu Que despintou o jogo Fora o pincel Me desculpe Viver aqui desse jeito Me perdoa o traço De maluqueiro De camisa larga E vale para trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha Me deixou desse jeito E o que ela ama só E a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando Oh, satia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando Oh, satia Essa menina é um desenho do céu Que despintou o jogo E o que ela ama só Desculpe Viver aqui desse jeito Me perdoa o traço De maluqueiro De camisa larga E vale para trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha Me deixou desse jeito E o que ela ama só E a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando Oh, satia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando Oh, satia Essa menina é um desenho do céu Que despintou o jogo Fora o pincel Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar a siga Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando, oh safia Dessa menina eu desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando, oh safia Dessa menina eu desenho no céu E despintou o jogo fora o pincel Dessa menina eu desenho no céu Você me soube conta e me tirou de sério Você fez tudo errado, acabou o mistério Hoje pudei a prova, hoje sangue para a rua Hoje eu dividi a minha vida e sua Não dá mais Não valeu Dessa vez você me perder Não, 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 deixa a mala pronta Amor a sua boa Pode ir embora que eu anjo outra Estou falando sério Quando acreditar Sabendo que eu tenho razão Pra que eu vou chorar E chamar-la pronta Você me soube conta E me tirou de sério Você fez tudo errado Acabou o mistério Hoje terei a prova Hoje sangue pra rua Hoje dividi A minha vida é sua Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perder Não, 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 não De chamar-la pronta A minha sua roupa Volte-me embora Que eu arranjo outra Estou falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Pra que eu vou chorar E chamar-la pronta Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perder Não, 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 não De chamar-la pronta Não dá mais Não dá mais Não dá mais Vem daí a parecinha Onda vem Onda vai Onda vai É a vida Dona soma Tá verde no quintal Pela noite a fantasia Sadaíra e euforia Se levanta outro reu Moçaram-la que passou Da cangonha pra Maria Nós somos felizes Por falta das seis Das sete carinhas Que agora são dez Sobram a Maria Não chegou a vez O pedido que ela fez São nossas coisas São nossas coisas Oh, coisas Oh, coisas São Nossas coisas Oh, coisas Oh, coisas Oh, coisas Oh, coisas Têm daí a parecinha Têm daí a parecinha Da cangonha Da cangonha pra Maria Da cangonha pra Maria Nossas coisas Nossas coisas Nossas coisas Oh, coisas Oh, coisas São Ginelo queiro É que vem descalço Bom dia Dança Sua, ue Mulher de goça No asfalto Aperta o choro No abraço O ue São Nossas coisas Nossas coisas Oh, coisas Oh, coisas São Nossas coisas Nossas coisas Oh, coisas Oh, coisas são Um gandongueiro maluco A tia que é feiticeira A cusca daquela vizinha Que enriqueceu fofoqueira Depois que eu lhe digo stop O cota bebeu e apagou A dama que tarrachou No cota que molentou Foi presa que te rochou A venda entrou em queda A ladra que é assumida A mulher que troca o marido O filho que fez lá fora A outra que agora é senhora A surra que deu no cota Oh, são nossas coisas Forças nossas Oh, coisas Oh, coisas são Nossas coisas Forças nossas Oh, coisas Oh, coisas são Ginelo quente Pé descalço Bom dia Dança sua uê Mulher gigosa no asfalto Aperta o choro Aperta o choro No abraço ao eu São nossas coisas Coisas Oh, coisas Oh, coisas são Nossas coisas Coisas Oh, coisas Oh, coisas O randongueiro maluco A tia que é feiticeira Na busca daquela vizinha Que enriqueceu fofoqueira Depois que eu lhe digo stop O cota bebeu e apagou A dama que tarrachou No cota que molendou O presa que derruchou A venda entrou em queda A ladra que é assumida A mulher que troca o marido O filho que fez lá fora Outra que agora é senhora A surra que deu no cota São nossas coisas 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 Oh, coisas Oh, coisas São Nossas coisas 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 Oh, coisas Oh, coisas São A CIDADE NO BRASIL 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 ENTÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto